Boas malta, sejam bem vindos a mais um vídeo para aqui e para o canal, eu sou um boi qualquer Malta, eu estou aqui, vamos, eu vou agora abrir o Fortnite, é a primeira vez que vou abrir o Fortnite Mas eu agora não vou falar para vocês conseguirem ver o trailer e conseguirem ver o passo de batalha E o objetivo deste vídeo é eu conseguir mostrar-vos o passo de batalha e explorar ainda assim um bocadinho o mapa E mostrar-vos as seguintes, pronto, mostrar essas cenas todas Por isso, antes de mais preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like Porque se vocês não deixarem o like, o YouTube não vai perceber que vocês gostam deste tipo de conteúdo E se vocês gostarem, é importante vocês deixarem o like Por isso eu vou pôr agora o trailer Isto agora deve dar automaticamente, acho eu Pois se calhar eu vou jogar com o Pujuto mais tarde, mas ainda não é hoje Mas agora não vou falar E aí 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 Iron Man, Mystique, Dr. Doom, She-Hulk, Wolverine, and I am Groot. Realmente. A nossa grande guerra começa aqui. Agora, nós vamos explorar esta terra, regainar nossos poderes e reclamar nossas memórias. Juntem-nos, juntos, nós vamos defender Galactus e salvar toda a realidade! Eu já comprei o Battle Pass, vamos depois ver isto aqui, o que é que tem. Não está aqui a aparecer nada. Deve estar bugado, vou fazer claim. Pronto. Aqui há item no Shopping, não sei porquê. Deixa-me vir aqui. Recebemos o Thor. Até que é fixe. Battle Pass, deixa-me vir aqui ver. Ok, temos Wolverine Challenges. Temos de investigar as Mythic Laws, ok? Ok, isto aqui até parece ser top. Mas agora, vamos a mostrar aqui o mapa. Deixa-me vir aqui. Ok. Ok, isto aqui é para ter... Ok, temos de fazer. Temos de chegar ao nível T. E ainda não sei. Ok, isto aqui é para ter... Ok, temos de fazer. Temos de chegar ao nível T. E ainda não sei. Temos de fazer esses challenges. Ok. Ah, espero que eu deixo-me todos... Eu vou mostrar as caras dos gajos e isto tudo. Ok. Ah, isto aqui é um Glider. É bem fixe. Mas... Ah, só o Thor é que pode usar. Ok. Ok, isto é para o Thor. Pronto. Ah, isto muda agora? Olha que fixe mesmo. Ok. Estou sem som, não consigo ouvir. Xbox. Ok, isto é para o Thor. Ok, isto é para o Thor. Isto é para o Thor. O Thor. O Thor. Ok. Ok. . . . . . . Pode deixar de seguir, não é bem topo. Ok, isto agora aqui é para o grude. Estas picaretas dele... Que topo, ok, fixe. Mas é tão portuísta, aqui é... Eu sou grude. Eu sou grude. Não, isto aqui é uma dança, ok. É tipo uma dança. Ok. Esta seguinte aqui também é bem bonita, meu. Fogo. Vou carregar. Isto aqui é uma piqueireta. Um boi top. Isto aqui deve ser de A. Isto aqui é a par que deixou ela para usar. Depois ela fica com esta capa, top. Isto aqui é do Doom. Top. Isto aqui é que é... É, é fixe. Gosto de tal. Isto aqui é... É, não vou usar. Isto que vai mal, mas pronto. A esparcada, não gosto das esparcadas. Isto aqui é... É dele. Tipo... Isto é aquela que muda de... Tipo, consegue mudar de corpo. Nem? Acho que é... É... Já. Ok. Tiro outra picareta. Tá, hein? Ah, muda, ok. Top. Ai, que top. Nós matamos o gajo e ficamos com a... Com a prensa deles. Isto aqui é ué fixe, meu. Ah, ok. Tony Stark. O gajo é tipo... É, é magrinho. Isto é a picareta dele. Para que a deixe só dele. Só dá para usar e... Isto é tipo estilos. Mas... É tipo danças, né? Ok. Isto aqui é Wolverine. Clássico. Ok. 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 Ah, isto aqui são tipo estilos extra. Ok. Ok. Punk Storm. Devil Wolverine clássico. Ok. É tipo... Tá, boa top. Gostei, boa. Isto aqui é Comic Book. Ya, aquela... Foi do... Era... Aquelas cenas, ya. Mas pronto. Olhem. Espero que tenham gostado deste vídeo, malta. Isto aqui era só mesmo para mostrar o Battle Pass e isso. Já agora também tem aqui a... Loja de hoje. Mas isto aqui era só mesmo para mostrar mais o Battle Pass e essas coisas todas. Depois eu gravo um vídeo aqui... A jogar... Souls, Duos e essas coisas todas. Para vos mostrar o mapa, tá bem? Samba qualquer. E vemo-nos para a próxima. Tchau, tchau.